Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, dê um like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Fique conosco até o final para atualizações empolgantes e não esqueça de deixar seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Função para encontrar fatores de um número dado Embarque em uma jornada para revelar os fatores, os blocos construtores do nosso número. Um fator descoberto, uma divisão perfeita, sem resto deixado para trás. A lista de fatores, um conjunto completo, retornada ao chamador. Função para traçar fatores usando um gráfico de barras. Preparando o palco, nossa tela aguarda para contar a história dos fatores. Cada fator se eleva, uma barra no gráfico, alcançando seu valor. Rotulando o eixo X, uma lista de fatores em ordem. O eixo Y, uma medida de magnitude, cada marca um testemunho da divisibilidade. O título do gráfico, proclamando o assunto da nossa narrativa matemática. Marcando o eixo X, cada fator notado, uma posição de honra. Com um floreio, o enredo é revelado, fatores exibidos em esplendor gráfico. Segmento principal para aceitar um número e visualizar seus fatores. Um prompt para a entrada, o número aguarda, seus fatores ainda desconhecidos. O cálculo começa, uma jornada para desvendar a essência do número. A visualização começa, traduzindo números em narrativa visual. Muito bem, acabamos de ver o programa em ação e conferir os resultados. Se você achou isso útil e gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com outros que possam se beneficiar. Para suporte mais aprofundado ou serviços de consultoria em engenharia, visite e-programmer.com. Para suporte mais profundo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com outros que possam se beneficiar.